Bebê Gael, hoje nós chegamos num lugar aqui, preparados, mano, maçã dourada, poção de força, de agilidade, porque é um relógio mágico, e esse relógio mágico a gente vai vir pra desossar, porque parece que tem alguns caras muito poderosos lá dentro, e ó, eu tô preparado pra batalha junto com você, não é não? Vamos dar machadada na cabeça deles? Bora, bora que eles tem cara de malvado, bebê Rick, vamos pegar eles. Sim, você sabe quem que são esses caras aí? Eu não sei não, quem que são eles? Esses daí, ó, são uma versão de aldeão do mal, velho, esses aldeões cinzas, nas novas versões do Minecraft, eles vêm sempre pra causar desavença e, tipo, invadir as aldeias dos outros sem serem chamados, tá ligado? Eita, eles são tipo saqueadores do mal. Saqueadores? Você tá achando que eles tão roubando? Eu tô achando que sim, deixa eu perguntar, ô moço... Calma aí, vamos ver, será que eles são do mal? Eita, eles tão vindo! Cês vão vir atacar? Cês vão vir atacar? Ele quer dar uma irritada, ele quer dar uma irritada. Tão atacando. Toma! Vão atacar eles então, Gael. Gael, sabia que era do mal. Todos esses monstros cinzas, agora nas novas versões... Olha só! São do mal! E dropou o machado de ferro! Boa! Faz o seguinte, pega umas madeiras ali. Pega umas madeiras, talvez a gente precise. Eu vou tentar derrotar os outros que tem aqui. Valeu, valeu. Tem um que tem escudo, tem um de arco, beleza? Eu vou derrotando eles aqui, eu acho que eu tô bem poderoso, mano. E você também. E aí a gente vai conseguir derrotar todos eles juntos, mas talvez a gente precise de madeira pra construir algum item, tá? A gente tá sem crafting table, mano. Belejinha, eu tô pegando bastante aqui, mano. Se precisar de ajuda, ele fala, tá? Tô colando já. Belezura! Acabei de derrotar eles. Pode vir, mano, depois que você pegar umas quatro madeiras. E aí, é isso. Esse cara que foi derrotado também, dropou um escudo. Tô, Gael, fica com o escudo, mano, que daí você se protege bastante. Valeu, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Eita, pega! Droparam relógios digitais. Olha só quantos relógios bonitos! Olha, tem esse daqui também, ó. Deixa eu colocar esse daqui. Olha, se eu gostei, alarme clock. Esse daqui é top, mano, que dá pra botar um despertador nele, viu? Que aí faz... Com certeza. Nossa, Ibirique, eu preciso de uma casa assim cheia de relógio, porque eu pra despertar é difícil, viu? É, né, mano? E olha só, tem um relógio aqui também do Minecraft, sabe pra que serve isso daqui? Pra que que serve? Vem aí, mano. Dropou um arco também aqui. Olha só! E a gente tem cinco flechas. Vai dar bom, mano. Tem bife cru aqui, se der fome. Esmeralda. Boa! Hum, eu não tô entendendo não, Gael. Pra que que serve esse lugar? É um relógio mágico, parece. Tá rodando ali as coisas, com um monte de números. Tá estranho esses tempos. Eu tô ficando até tonto com esse roda-roda. Eita! Ô, tem um elevador, parece aqui. É, vamos, vamos. Bora subir lá pra ver o que tem. Vamos tentar subir. Eita. Vamos ver. Tomara que não tenha mais... Eita, pega! Ué? Olha só! Não estou acreditando. Tem um aldeão diferenciado aqui. Deixa eu ver o que ele tá falando. Aqueles saqueadores queriam roubar os meus relógios. Muito obrigado por me ajudarem. Tic-tac, tic-tac. Eu sou o relogeiro. Sou guardião do relógio mágico. Vocês me ajudaram e agora eu tenho uma dívida com vocês. Que tal experimentarem um pouco do poder do relógio? Eu permitiria vocês usarem ele. Vocês vão aprender muitas lições com ele, acredito eu. Eita, pega! Como assim? Que top, mano! Protetor de relógio mágico? Relógio do tempo? Não estou acreditando. Aqueles caras com certeza não queriam roubar esse negócio. Você bloqueou a passagem deles com certeza, né, seu aldeão? Isso mesmo, pessoal. Podem pegar esse relógio aí na frente. Eita! Gael, será que vai dar certo isso? Pega o arco, as flechas. Beleza, beleza. Eu vou ficar com esse relógio. Olha, fica com esse relógio aqui também, ó. Para despertar sempre na hora que você quiser, tá? Fechou, fechou. Está combinado. E aí, ó, eu vou pegar esse daqui e talvez tenha um despertador e eu vou botar sem horário, porque é esse horário que eu gosto de acordar. Tá bom, tá bom, boa. Beleza? Ó, tem um botão aqui agora. Vamos ver para que que serve. Eita, onde que a gente está? Que que é isso? Olha ele aí de novo. Olha ele de novo. Ele veio para cá junto com nós, ó. O tempo é algo mesmo poderoso. Com o relógio, vocês podem parar o tempo e congelar tudo ao redor, menos vocês mesmos. Eu separei alguns itens desses baús que são muito curiosos de usar quando o tempo está congelado. Vocês vão se divertir a beça. Façam alguns testes e depois vamos prosseguir para a próxima inicial. Eita, pega. Olha o tanto de item que tem aqui. Eu não acredito, bebê Henrique. Eu acho que esse relógio é mágico de verdade. Deixa eu ver, mano. O que que está fazendo? Tem uns poderes. Olha isso. Está tudo devagar. Agora voltou ao normal. O que que está acontecendo, mano? Calma. Pausou. Pera aí. Pausou não. Você está se mexendo e eu também. Mas é o que ele disse. Mas pausou ele, acho. Ele pausou também. E a vaquinha, bebê Henrique? Pausou o Deão aqui. Todo mundo pausou. A vaquinha está parada. Será que a vaquinha pega fogo? Que brecha. Deixa eu ver. Eita. Bugou o Minecraft esse negócio. Nossa, que doideira. Será que a lava vai para o lado? Não vai para o lado. Será que dá para cavar um buraco? Deixa eu ver. Bebê Henrique, olha isso. O bloco está voando. O bloco voa. Todo bugado. Calma aí. Vamos tentar dar uma flechada naqueles bichos lá. Um, dois, três e flechada na cabeça. Que toque. Outra, outra flechada, outra flechada. Não, 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 não. Dá então uma flechada na galinha. Acho que na galinha deve dar. É, acho que na galinha dá. Hã? Não deu. Não é possível. Olha, a galinha nem se mexeu. Eu vou dar uma tapa nela. Toma. Eu vou jogar. Ixi, ficou vermelha. Deu dano nela. Calma aí. Deixa eu dar no porco uma flechada. Nada. Mano, tem uma aranha. Vou dar uma espadada. Oxi. Eu vou jogar um ovo na cabeça do aldeão. Joga, joga, joga. Ô, ganhal, sabe o que eu vou fazer, mano? O que? Eu vou botar uma dinamite do lado desses bichos e eu vou acender com isqueiro. Ai, ai, ai. Imagina na hora que a gente soltar o tempo, isso aqui vai virar uma bagunça, Ben. Que vai ser fechada pra lá. Ovo pra cá, dinamite pra um lado, pro outro. Justamente. Só que toma cuidado pra não ficar no meio do caminho dessas flechas, viu? Eu vou ficar aqui em cima, bem protegido. Ó, eu acho que talvez umas cinco flechadas deve dar dano o suficiente nesses zumbis, não é não? É, com certeza. Mas pra garantir eu vou dar uma machadada na cabeça de um guedes. Boa, mano. Dá uma machadada neles. Eu vou dar mais uma flechada nesse, mais uma flechada nesse outro. E vou dar uma flechada naquela vaca lá longe. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, se liga. E vamos ver se dá pra coletar os... Tá voando batata. Tá voando batata. Tá voando batata. Tá chovendo hambúrguer. Juro pra você. Com muita batata. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou jogar uma água aqui em cima, beleza? Ixi, bugou. A água sumiu. Eita. A água sumiu, juro. Vou colocar água aqui no teto. Vamos ver se ela vai caindo. Vamos ver se ela for caindo. 3, 2, 1 e... Meu Deus, olha só tudo o que aconteceu. Vai explodir a de limite. Muito top, bebê. Caraca, topíssimo, bebê Gael. Olha só o tanto de batata pra gente poder coletar. Depois a gente vai fazer batatinha frita. 1, 2, 3, viu? Com certeza. Muito bem. Oh, tocha de redstone também tem aqui sobrando. Tem bastante item. Ó, você pegou massa dourada e pérola do Ender? Eu peguei só pérola do Ender. Joguei uma aí pra você. Pode pegar então aí. Que é o seguinte, mano. Eu tô pensando, Gael. Eu tô com 5 aqui. Vou jogar uma pérola do Ender pra tentar cair lá dentro daquele lago ali, ó. Pode ser? Pode ser. Vamos ver quem acerta. Só que com o tempo pausado, beleza? Beleza. Ó, você vai mirar onde? Vou jogar. E aí, eu vou jogar dentro do lago e você joga em outro lugar. Pode ser em cima... Em cima da cabeça daquele hotel ali, ó. Tá bom, tá bom. Vou jogar. Joga na cabeça dele. Vamos ver se você vai acertar a pérola do fim nele, beleza? Vamos, vamos. Eu vou jogar lá no fim. 3, 2, 1. Joguei. Vou despausar depois que você jogar. Joguei. Joguei. Opa! Errei, mano. Bati na parede e caí em cima da areia. Nossa, mano. Você acertou a cabeça dele? Eu errei. Eu passei direto pela cabeça dele. Agora é o seguinte. Joga mais do que uma. Joga uma pro lado. Tipo assim, ó. E a pro outro, você joga a outra, beleza? Fechou. 3, 2, 1 e... Vai, agora. Joguei uma pro lado e uma pro outro. Eita! 3, 2, 1 e... Bora! Eita! Nossa! Eu vi você fazendo zigue-zague no céu, juro! Bebê, que hora de eu parar eu tô preso. Não acredito! Calma aí, eu te ajudo, mano. Que isso? Você tá com o machado aí? Que você tava... Boa, boa. Ó, é o seguinte, então, mano. Vamos pro próximo. Eu já estou amando esse cara, aquele meio doido, esse aldeão, viu? Ó, ele fez um relógio muito, muito top. Ó, eu gostei de que ele ajudou a gente a usar ele, viu? Eu também. Se bem que a gente também ajudou ele, né? Então foi justo. Com certeza, ajudamos demais. Olha isso, Gael! Que que é isso, mano? Eita! Uma mina gigante e ele tá aqui de novo. Vamos ver o que ele tá falando. Minerar em determinários é muito legal. Mas pode ser um pouco demorado. Usem o poder de aceleração do relógio pra minerarem essa caverna em um instante. E façam alguns itens antes de prosseguiermos para a próxima lição. Eita, pega! Amei essa ideia. Como assim? Vamos que vamos, senhor aldeão. Acelerar tipo um flash? Vamos acelerar. É isso mesmo. Como assim acelerar? Calma lá. Eu também não entendi. Fast forward. Quer dizer rápido para frente. Em inglês. Eita! Isso! Vamos fazer o seguinte, Gael? Bora! Eu apertei aqui esse negócio. Eu não sei se vai dar certo. Tá dando certo pra você alguma coisa? Eita! Eu tô muito rápido. Começou a dar certo. Você tá rápido? Nossa! Eu tô pulando muito rápido. Eita, pega! Eu não acredito. Eu tô começando até a falar meio rápido. Eu não sei se eu tô falando rápido ou se eu tô falando lento ou você que tá rápido. Eita, pega! Meu Deus, mano! Que da hora! Gael, gostei. Vamos minerar, velho. Vamos minerar muito. Vamos minerar muito. Não acredito. Muito rápido. Tamo minerando muito rápido. O desafio agora é fazer o vídeo falando muito rápido, mano. Vamos ver se você consegue falar muito rápido, Gael? Eu vou tentar falando assim. E eu não sei se a galera vai entender alguma coisa, mas eu vou tentar falar um pouco dentro do Minecraft aqui um pouco rápido, beleza? Beleza, quanto mais rápido a gente fala, mais like a galera vai deixando e vai deixando muito gostei nesse vídeo e vai comentando também. Eu tô achando que se a gente falar muito rápido vai ter mais de 100 mil likes. Você acha, Mano? Eu também acho que vai ter mais de 150 mil likes e vai todo mundo comentar muito rápido. Eu tô achando que todo mundo vai se inscrever lá no seu canal, porque se tiver 100 mil likes e pode 100 mil pessoas se inscrever lá no seu canal, vai ter 100 mil inscritos. O que você acha, Mano? Eu também acho que a gente pode bater um recorde de 100 mil inscritos num dia, tão rápido que tá. Eita, pega! Caraca, na moral, eu nunca vi alguém fazer isso no vídeo de Minecraft. Eu acho que a gente pode continuar fazendo um pouquinho. Eu também acho que a gente pode continuar fazendo um pouquinho, porque tá muito legal. Eu nem pensei que a gente pode fazer isso. Tá muito top! Caraca, eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia fazer um vídeo de 100 falando muito rápido, Mano! Que da hora, mano. A gente só inventa moda, né não, Mano? Olha isso, seu Adeão. Acho que não dá pra você falar muito rápido, né não, Mano? Eu acho que eu consigo falar muito rápido, Bibi Rick. Eu ganho, você consegue falar muito rápido. Eita, pega! Eita, o Adeão virou um rapper. Não estou acreditando. Que da hora. Mano, o que aconteceu nesse vídeo? Vamos passar por esse... Ó, vamos parar. Vamos parar com isso, que senão o nosso coração não vai aguentar. É verdade, meu coração tá batendo a 300 mil por hora já, Bibi Rick. Top, Mano, gostei. Ô, pega mais uma picareta ali, um pouco mais de tábua, tá? Pega a maçã e, ô, faz um favor. Minera um pouco de ouro ali pra gente fazer um pouco de maçã dourada. O que você acha? Com certeza. Será muito bem-vinda essa maçã dourada. Boa, Mano. Então vamos que vamos. O que foi? Era mais legal minerar. Ah, tá lento. Tá lento. Agora... Mas é, Mano. Agora vai. Agora a gente... Não, agora já... Agora já deu, Mano. Ó, eu vou passar pro próximo então aqui. Vamos que vamos. Pegamos um pouquinho. Olha o tanto de ouro que tem aqui. Cara, acho que o Adeão aí não vai se importar, né? Se a gente dá uma mineradinha aqui dessas paredes pra gente fazer maçã dourada, né? É, só um pouquinho. Até porque eu... Só um pouquinho. Gente, né? Então... É, ele tá com a gente. Olha, ele vai falar alguma coisa aqui. O que ele tá falando, ó? Que tal um salto em câmera lenta? Deixar o tempo mais devagar pode ser bem útil em alguns momentos. Temos também a possibilidade do modo Matrix, que é ideal para batalhas épicas. E aí? Eu gostei de falar rápido na hora passada, hein, pessoal? Eita, vega. Ó, tá da hora demais. É, muito toque. Tô amando essa parada aqui. Modo Matrix? Como assim, bebê? Que modo Matrix é tipo... Oita! Ô, bebê Gael... Eu estou falando devagar, mano! Não estou acreditando no modo Matrix. A gente tá devagar. E aconteceu, bebê Riki? Mano! Vamos pular? Eu pulei sem querer! Júlio! Não, bebê Riki! Socorro! Vem, me ajude, por favor! Eu tô chegando. Bebê Gael! Solta! Eu estou caindo, mano! Eita, tá demorando uma eternidade pra cair, bebê Riki. Meu Deus! Meu Deus! Agora vai... Nossa, foi muito rápido! Tem flecha! Não acredito! Tem arqueiro ali jogando flechas! Tem arqueiro jogando flechas! As flechas estão em câmera lenta, bebê Riki! Nossa, não acredito! As flechas estão muito devagar, mano! Cuidado, bebê Gael! Se liga, é melhor a gente fugir. Calma! Foge, 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 foge! Agora em câmera lenta! Desvia! Desvia! Nossa, eu vou fazer uma desviação agora que ninguém nunca viu! Se liga, galera! Vai dar uma flechada, ó! Se liga, Gael! 3, 2, 1 e... Nossa! Tomei uma no peito! Eles são muito poderosos! Agora! Eu tomei também! Ó! Se liga! Deu mortal! Você viu? Ó! Se liga! Eu vi! Se liga, ó! 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 Nossa! O bebê Riki virou um acrobata agora! Não acredito! Olha isso! O bebê Riki é muito da hora! Meu Deus! Desviando a câmera lenta, mano! Tomei uma na cabeça! Juro! Tomei uma no peito! Derrota eles! Derrota eles, por favor! Eu vou dar a arcada de volta! Eu não acredito que eles fizeram isso comigo! Eu vou dar a arcada em câmera lenta também agora! Quero ver se eles vão ser bons desviando! Eu acho que eles não vão conseguir! Tô a marcada! Vou tirar agora um pouco! Calma! Vou dar várias flechadas neles! Várias flechadas! Nossa! Agora deu ruim, Gael! Agora deu ruim, mano! Tirei o modo Matrix! Eu tirei o modo Matrix! Mano, aquele modo Matrix é pra desviar de todas as flechas desses arqueiros! A gente vai mostrar pra galera nesse vídeo que a gente é bom desviar dessas flechas! Bebê Riki, bota de novo o modo Matrix que tá difícil de desviar! Calma aí! Vamos derrotar mais alguns! Vamos derrotar mais alguns! Acho que vai dar bom! Sem o modo Matrix! Pra gente mostrar que sem o modo Matrix a gente desvia também! Vai, Gael! Fechou! É agora! Agora desvia! Agora eu quero ver! Eu tô com três aqui na minha minha! Eu tô parecendo um porco espinho! Se liga! Se liga! Se liga! Olha pra mim! A gente também pode virar goleiro de flecha também! Se liga, mano! Calma! Vai jogar flecha! Se liga! Ui! Ui! Eu vou desviar! Vou desviar! Ui! Tão renascendo! Mano! A gente vai se dar mal nesse lugar! A gente vai se dar mal! Vamos sair fora! É melhor! Vamos sair fora desse lugar! Eu tô virando algo de flecha! Não, não! Vem fugindo! Vem fugindo, mano! Vai dar certo! Vai dar certo! Ai! Não é possível, mano! Eu vou bater neles pra eles para jogar flecha em você, velho! Bora! Corre pra lá! Corre pra lá! Corre pra lá! Correndo! Vai, 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 vai! Sem parar! Sem parar! Sem parar! Tamo chegando! Tamo chegando! Ufa! Boa! Próxima lição! Vem aqui! Hero Brine! Eita, pega! Hero Brine! Mano, bate no Hero Brine aí! Eita, pega! Deu ruim! Deu ruim! Faz o seguinte! Eu vou jogar o tempo de pausa! Eu vou ter que jogar o tempo de pausa! Não é possível! O que é isso? Tem uma poção voando, bebê Rick! O que tá rolando aqui? Calma! Agora a gente vai ter que fazer uma análise bruta dessa situação! Esse Hero Brine, ele tá tacando uma poção no aldeão! Nossa amiga, é isso mesmo? Eu acho! Calma aí! Fala se é sim ou não, por favor! Calma aí! Calma! Fala logo, por favor! Eu acho isso! Meu Deus! Tá, então calma lá! Então a gente vai ter que fazer um negócio que, meu amigo... Vai ter que salvar ele! Vai ter que botar um bloco na frente! O que que tem nesse baú? Nesse baú tem Soul Stone! Calma aí! Calma! Ai não! Calma aí! Você já entendeu, né? Você já entendeu! Calma aí! A gente vai ter que salvar esse aldeão! Tira ele daqui! Sai fora! A gente vai colocar o aldeão, ó! Aqui, ó! A gente vai botar esse aldeão aqui! A gente vai pegar e vai botar um monte de madeira em volta dele! Beleza? Depois a gente volta e conversa com ele, mano! Porque tem um Hirobrine aqui, ó! Jogando uma poção! Não tá acreditando que a gente fez isso nesse vídeo, velho! Juro por Deus! Eu não tô nem me segurando! Agora é o seguinte, vai pra cima! Vai pra cima desse Hirobrine! Vamos derrotar ele! Toma, toma! Não é possível que ele queria derrotar o nosso amigo aldeão! O aldeão não fez nada pra você! Não está aqui no Hirobrine! Seu chatão! Não fez nada! Isso mesmo! Vamos derrotar ele! Vamos derrotar! Ô! É o seguinte! Você tem flechas? Tenho, tenho! Tenho muitas! Tá, mano! Então é o seguinte! Dá flechada a qualquer coisa! Esse Hirobrine aqui vai tomar um monte de espadada com poção de força! Ô! Você precisa de poção de agilidade? Eu tô sem! Você tem como jogar no chão? Joguei, joguei aí, ó! Atrás! Opa! Valeu! Fica aqui mais pra cima! Tenta dar flechada no Hirobrine sempre aqui por cima! Beleza! Pra gente poder deixar ele no topo topudo e a gente alcançar dando a espadada! Tem uns arqueiros! Tem uns arqueiros! Cuidado com eles! Os arqueiros estão trabalhando em equipe com o Hirobrine! Isso está perigoso! Será que o Hirobrine quer pegar o relógio do tempo? Imagina! Se ele já é poderoso sem o relógio! Imagina com o relógio! Justamente por isso que a gente derrotou o Hirobrine! Boa! Caraca! Essa foi braba! Calma aí! Calma aí! Nossa! Ô, bebê! O arqueiro está me dando flechada! O que será que o Aldeão queria da gente aqui nesse desafio agora? Calma! Calma! Que a gente precisa só derrotar os arqueiros e a gente já vai ver o que ele queria, velho! Calma aí! A gente teve que derrotar o Hirobrine no começo! Foi algo inesperado! A galera também já entendeu! Calma lá! Ó, é o seguinte! Eu estou com medo dessa sua história e a gente ter que ter usado pra outra coisa, pra ser sincero! Cuidado, viu? Tenta procurar alguma outra baú aí com o seu Stone! Vamos ver o que esse Aldeão está falando aqui agora, ô, bebê Gael! Vocês pegaram o jeito rapidinho! Usem seus novos poderes temporais para derrotar esses monstros e resgatar os aldeões! No baú tem alguns itens que podem ajudar vocês pegarem algumas peças desses monstros feiosos! Não estou acreditando! Ele falou pra gente pregar a peça mesmo nos monstros e a gente pregou a peça, a gente pausou o tempo, a gente salvou você, ô senhor Aldeão! A gente deixou você trancado aqui por um tempo, mas deu tudo certo, a gente já derrotou o Hirobrine, viu? Não é possível! Vocês pegaram o jeito mesmo, viu? Olha só, Gael! Que top, mano! Muito top, ele quase topou! A vaca ficou feliz, ó, tá rodando 500... A vaca ficou doida! Não tô acreditando, mano! Ficou doida, eu falei, mano! Ele quase tomou uma poção usada na cabeça, tadinho! Foi, mano! Foi! A gente conseguiu salvar o Aldeão! Eu não tô nem acreditando numa coisa dessa! Eita, um monte de bruxa! A pergunta que não quer calar agora é a seguinte, que pressa que a gente vai pegar nessas bruxas feias que estão lá embaixo? Eu acho que a gente devia pegar alguma peça com o relógio nelas! Slow motion! Ou batalha da velocidade? Batalha da velocidade ia ser muito top, Bibi! Calma, calma! Então vamos fazer o seguinte, pausa o tempo, joga uma poção dessa que buga o Minecraft, mas hoje a gente vai jogar, vamos! Beleza, essa buga, viu? Que poção doida que é essa? Pode ser que vai dar bug de veneno, joguei nelas! Beleza! Essas poções geralmente bugam tudo, tá? Se caixar o jogo aqui, é nóis! Eu vou dar uma flechadinha de leve! Isso, vamos dar umas flechadas! E eu tô sem flecha, eu vou fazer o seguinte! Tô, tô, tô! Você vai dar uma flechada, não vai? Vou! Ela vai vir pra trás, então ela vai pegar fogo na hora que você der a flechada! Eu não acredito que a gente vai pegar essa peça! Vai ser isso! Joga a flechada nelas, que vai dar impacto e elas só caem no fogo! E pra caprichar, eu vou jogar um ovo na pesca delas, quando elas ativerem o ovo ficar assado! Gostei, gostei! Mano, é o seguinte agora! Tem mais bichos? Pelo jeito tem ali no fundo, eita, tem um monte de endermen ali no fundo! E tem mais aranhas! Então vou aproveitar que o tempo tá pausado, vou vir aqui, eita, não vou olhar pro olho mesmo, que tem uma alavanca! Ixi! Tem uma alavanca aqui, tem! Tem aldeus presos! Não acredito! Ah, não, mano! Tô nem aí! Tô nem aí! Vamos quebrar esse negócio aqui! Salva ele! Beleza! Salva esse! Boa! Salva com o tempo pausado! Ó, eu joguei uma... Tem só o Stone? Tem massa dourada aqui dentro! Tem que achar só o Stone, mais só o Stone, ô Bibigael! Vamos quebrar tudo! Vamos salvar todos com o tempo pausado! E aí... Olha! Tem outro aqui mesmo! Calma! Vamos ver, tem onde mais? Ah! Tem aqui no meio! E tem um ali na esquerda, bebê Henrique! Calma! Tem na esquerda? Salva aquele da esquerda, então, por favor! Você tem só o Stone? Não! Mas eu... Ai, caraca! Vamos ver se tem aqui perto! Tem um baúzinho aqui, ó! Tem um baúzinho! Tem um baú? Beleza, mano! Procura, então! Vou procurar aqui também se tem baú! Tem um baú ali, ó! Das bruxas! Oba! Vamos ver se tem uma... Achei... Tem quatro o seu Stone aqui, bebê Henrique! Se precisar! Boa! Caraca! Muito bem, bebê Gael! É o seguinte, cara! Tô com os itens aqui! Eu vou guardar, beleza? E aí, ó! Tem umas teias de aranha aqui também! A teia de aranha... Eu vou fazer o seguinte! Eu vou jogar essa teia de aranha... Nesse Enderman aqui, ó! Eles vão ficar tudo preso! Isso! Isso aí mesmo, mano! Você tem mais teia de aranha? Tenho! Tenho mais duas! Joga neles, beleza? Joga só nesse que tá no chão! E aí a gente vai despausar! E eu vou dar pelo menos uma marretada aqui, ó! Nessa bruxa aqui, ó! Uma marretada nessa bruxa aqui! E uma marretada nessa bruxa aqui! Boa! É isso! Vamos subir! Vamos despausar! Vamos ver o que vai acontecer! Vou esperar! Vou esperar! Calma aí! Tô aqui no topo topudo! Vamos ver o que vai acontecer, mano, ó! Vou despausar o tempo! É três! É dois! É um! E... Vai! Eita! Pega, mano! Agora é o seguinte! Agora é o seguinte! Slow motion, mano! Vai, 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 vai! Batalha do slow motion! Bora, bora, bora! Tô muito engraçado! Agora a gente vai derrotar elas! Bora, mano! Tomei dano de queda! Eu queria ver isso! Tomei o dano de queda igual no slow motion! Eu não sei! Já foi uma derrotada! Mas já foi pro Beleléu! Ó, eu vou tentar agora botar o modo Matrix! Beleza! Boa, Matrix Online! Boa! É isso! Olha, mano! Tô em terceira pessoa aqui! A galera tá vendo! O modo Matrix é da hora, mano! Será que ele tira o delay da espada? Eu acho que não! Peguei fogo no modo Matrix! Toma! Não é possível! Derrotei! Olha lá caindo câmera lenta! Muito legal, galera! Gostei, velho! Vamos derrotar o resto dos monstros! Você conseguiu salvar aquele aldeão? Consegui, consegui! Salvamos todos! Agora só falta derrotar esses feriosos! Toma! Top! Ô! Mas eu tô achando que esse aldeão lá, o mágico... Ele não ia ser derrotado pelo Herobrine, não! Porque ele tá teleportando... Qual? O relogioeiro? É! Ah, é verdade! Eu acho que esse cara é mágico, mano! Eu também acho que ele pode ser o nosso novo amigo mágico! Não, mas não explana! Eu acho que ele não quer falar que é mágico! Eu também tô achando! Não explana, não explana, não explana! É melhor a gente deixar entre nós, o Gael! Vamos falar com ele normal, beleza? Beleza! Bebê Rick, ele ficou preso na nossa armadilha civil, né? Boa! Deu certo! Deu certíssimo, mano! Gostei demais, Bebê Gael! Vamos ver ali, ó! Se o botão vai levar a gente pra próxima etapa! Bora! Vamos ver! Última parada! Tem ali, ó ele! Olha ali, ó! Tá aqui na frente! Vamos que vamos! Vamos ver o que ele tá falando! E aí, saudeu, beleza? Muito bem! Vocês conseguiram! Chegamos ao fim dessa jornada temporal! Eu adorei conhecer os pequeninos! Vocês podem me visitar quando quiserem! Agora é melhor devolvermos o relógio mágico para seu lugar antes que façamos alguma besteira no tempo por aqui no Minecraft! É, é! É verdade! Já entendemos, né? Já entendemos! É tipo Tony Stark com a manopla! Ou se não com o Jarvis! Tem que devolver! Tem que ficar com ele! Ó, é o seguinte! Beleza! Eu vou devolver sim! Ah, mas será que tem algum desafio ali dentro dessa aldeia? Eu acho que a gente tem que devolver os aldeões, né? Deve ser pra isso! Eu acho que eles eram daqui! Ó! Sim, mas será... Onde que a gente devolve o relógio? Ai, eu não sei! Tem um botão ali! Calma! Será que a gente consegue voltar lá pro começo? Ah, deve ser! Deve ser! Com certeza! Ai, tá bom! Vamos ver se vai dar certo! Você devolveu os aldeões? Eu devolvi dois deles! Você tá com mais algum? Você pegou? Hum, já coloquei todos, mano! É o seguinte, Gael! Você tem aí, ó! Você tem aí um baú pelo menos pra gente! Você consegue fazer com as madeiras? Tem, eu tenho um baú aqui! Beleza, mano! Conseguimos! Voltamos! Vamos subir! Boa! Ele tá aqui, mano! Aí sim! Coloca, então, um baú! Muito bem, ô, seu aldeão! Muito obrigado, viu, velho? Por deixar a gente usar o seu relógio! A gente vai colocar aqui no lugar! Eu vou devolver agora todos os itens que a gente pegou aqui, beleza? Vamos devolvendo, Gael! Coloca mais outro baú aí, qualquer coisa, tranquilo? E tem uma alavanca aqui! Eu tô achando que era pra abrir algum lugar que a gente não viu! Qualquer coisa tá aqui no baú, beleza, seu aldeão? Tamo junto! Valeu, pessoal! Até a próxima! Eita, pega! Vamos lá, Gael! Eita, mano! Muito bem, galera! Espero que vocês tenham curtido! Passem no canal do Gael, que tá na descrição! O que você achou, Gael? Eu achei muito top, Berrique! Eu vou querer ficar aqui pra sempre pra gente poder desfrutar desse relógio mágico doido! É o seguinte, então, galera! Eu e o Gael vamos espiar um pouco aqui embaixo antes de a gente vazar! Falou, então! Tamo junto! Até a próxima! Falou, valeu e fui! Tchau!